Saudações a você que acompanha o portal Boca no Trombone, eu sou o Marco Silva e hoje eu estou na sede do Cicrede Campos Gerais e Grande Curitiba para mais uma prestação de contas, para mais um processo de transparência que nos traz o concretivismo e em especial o Cicrede Campos Gerais. No dia de hoje, representantes de diversas comunidades nos Campos Gerais, pessoas que integram o Cicrede Campos Gerais, estão reunidos para mais uma prestação de contas, mais um processo de prestação das atividades e de todas as ações que são realizadas pelo Cicrede, seja através das atividades financeiras, as atividades sociais e também as atividades relacionadas à vida na comunidade nos Campos Gerais, através dos relacionamentos, através do plano Sáfara, por exemplo, ou através de uma série de outras ações. A partir de agora, você acompanha algumas entrevistas que nós fizemos com os convidados dessa noite. Acompanhe. Eu creio que a honestidade com que o trabalho é conduzido, que se estratifica pelo relacionamento, onde nós praticamos a transparência na gestão, a cada seis meses, prestando conta para o associado, além de outros eventos, como o lançamento de plano agro, rodada de investimentos, onde o associado tem a oportunidade de interagir com a diretoria, com o presidente, e isso gera a constinção da confiança, que faz com que a cooperativa cresça e seja destaque hoje, dentro do sistema Cicrede, até em âmbito nacional, como uma das maiores cooperativas de crédito do país. Mas agora eu quero fazer uma pergunta sobre cultura, porque essa cultura de transparência que o Cicrede e Campos Gerais, que o cooperativismo traz, está trazendo, na sua opinião, frutos para a região dos Campos Gerais? Porque hoje nós temos aqui representantes de diversas cidades, mas na verdade são pessoas que virem no Cicrede. A pergunta é, o Cicrede, o cooperativismo, essa maneira de fazer o Cicrede e Campos Gerais, está me dando a cultura dos Campos Gerais? Eu acredito que sim, porque a cultura da cooperação faz com que a comunidade cresça, o associado cresça, e a gente tem percebido, com o forte crescimento do Cicrede, tanto em números, mas especialmente com novos sócios, que o nosso modelo de negócio, de relacionamento com as agências, com pessoas para atender pessoas, sem abrir mão da tecnologia, mas a tecnologia como uma ferramenta de apoio ao relacionamento, tem agradado a grande maioria da população. Além disso, as pessoas percebem que no cooperativismo elas participam dos resultados, seja de forma direta, participando das sobras, mas também de forma indireta, apoiando vários programas de alcance social que o Cicrede realiza, ou com menores custos, enfim, e isso é perceptível por várias pesquisas levantadas, que onde uma cooperativa atua como cooperativa, a comunidade cresce e todos se desenvolvem juntos. A gente só confia naquilo que é transparente, naquilo que é claro, e o cooperativismo tem essa máxima, de ter a transparência como um pilar, algo não negociável, onde a gente pode o tempo todo estar conversando com os associados, explicando para os associados, respondendo principalmente as perguntas, as perguntas, as dúvidas que as pessoas têm, para que elas conheçam cada vez mais a sua cooperativa. Afinal de contas, todas as pessoas que vão estar aqui nessa noite, são lideranças, são representantes dos associados, são associados e têm o direito de ter todas as suas dúvidas, perguntas respondidas. E agora uma pergunta que eu falo sobre, que eu faço sobre representatividade. O senhor conhece muito bem o sistema Cicrede, e o nacional, mas eu queria que eu falasse em especial, o senhor, o Cicrede de Campos Gerais, que tem se destacado por elas, mas na verdade, essa é a pergunta, é um destaque mesmo? É um destaque, é um destaque fantástico. A caminhada da Cicrede de Campos Gerais, nos últimos 15, 18 anos, foi fantástica. Hoje, a gente pode dizer que ela é a cooperativa com as maiores performances do Cicrede, mantendo o seu ideal, o seu jeito de ser próximo, o jeito de ser cooperativo, o jeito de se importar com as pessoas. É uma caminhada linda que essa cooperativa fez, nos orgulha demais, nos enche até de emoção, de ver tudo aquilo que foi possível construir. E hoje é uma cooperativa de destaque a nível nacional, sem dúvida nenhuma. O cenário é mais otimista e responde a todo o trabalho, a todo o esforço que as nossas lideranças cooperativistas, mas principalmente os nossos, hoje, 23 milhões de cooperados, fazem e desenvolvem na sua base, nas suas cooperativas. Então, o cooperativismo, sim, ele está crescendo, ele está se desenvolvendo, ele está mostrando para a sociedade que ele pode, sim, ser uma bela oportunidade para esse consumidor exigente que está aí, para uma sociedade que merece melhores oportunidades, maior inclusão financeira, no caso aqui das nossas cooperativas. Então, sim, isso é um orgulho para todos nós ter o cooperativismo que a gente tem hoje. E o cooperativismo tem trazido muitos exemplos, adversas contribuições para a sociedade. Eu queria, na sua avaliação, você ponderasse sobre o ponto de transparência. E isso é uma bandeira também do cooperativismo, tem tudo a ver. Eu queria perguntar se essa é uma das principais contribuições do cooperativismo para a sociedade. Também é. Também é uma das principais, sim. transparência é a essência do nosso orgulho. Transparência é princípio, é valor que está inerente na cooperativa. Você que é cooperado, os cooperados, esses bilhões de brasileiros que hoje estão nas nossas cooperativas, são donos desses em grandes montes cooperativas. E eles querem, e acaba acontecendo também de uma forma natural que a cooperativa preste conta, que a cooperativa seja transparente na sua gestão. E isso faz com que o processo, obviamente, seja muito mais democrático e participativo. Agora, uma pergunta que vale por duas, que é sobre a situação da cooperativa Ciclético de Gerais, Paraná e São Paulo, mas também sobre o impacto regional do cooperativismo, com base no nosso exemplo aqui. Perfeito. A gente sabe que as cooperativas, elas trazem toda a sua pungança para as comunidades onde elas estão inseridas. Isso não é diferente aqui na cooperativa Ciclético, em Campos Gerais, onde todos os números que foram apresentados e que vão ontem, porque eu participei em Curitiba e hoje aqui em Ponta Grossa, esses números maravilhosos, que trazem não só o trabalho e a pungança econômica da cooperativa, mas principalmente também o aspecto social. Porque a cooperativa, ela precisa e deve se desenvolver economicamente, gerando prosperidade nas comunidades, nos locais onde ela está inserida, mas principalmente o que ela faz no seu lado social. Porque a cooperativa é um movimento de pessoas e o lado social, com certeza, tem muito de contribuição nas nossas mais de 5 mil cooperativas em todo o país, em especial aqui do Ciclético de Campos Gerais. Uma última pergunta agora, falando sobre o futuro, sobre perspectiva, você queria, por exemplo, da associação, de várias cooperativas juntas, a organização das cooperativas, que vem por aí. Eu gostaria de falar isso porque parece, na nossa impressão, que cada vez mais o cooperativismo está crescendo. Quais são as perspectivas de futuro? Isso mesmo, a gente acabou de realizar o 15º Congresso Brasileiro do Cooperativismo, onde necessariamente nós falávamos do cooperativismo do futuro. Que cooperativismo se espera para esse futuro, que, na verdade, não é tão futuro assim, ele já está acontecendo. E isso, a gente trabalhou nesse Congresso em alguns temas que a gente acha importante para que as cooperativas estejam desenvolvendo todas essas temáticas, mas também nós, o Sistema OCMB, criarmos um ambiente favorável para que as cooperativas possam se desenvolver. Eu falo de comunicação, eu falo de representação política, institucional, importante essa motivação das cooperativas. Eu falo do tema do SG, que as cooperativas, na verdade, têm isso já na sua essência. Falo também de mercados, onde a gente precisa prospectar os negócios das nossas cooperativas. Enfim, e a comunicação, da gente poder, de fato, romper barreiras. Mostrar para essa sociedade que está aí, que existe e que tem um modelo de negócio que pode fazer a diferença na vida dela. Então, vamos lá.